Mais um 10 Perguntas, o seu videocast do SBT SBT News. Estamos no Ministério dos Transportes, ministério importantíssimo aqui na Esplanada dos Ministérios. E quem nos recebe hoje é o ministro Renan Filho. Ministro, muito obrigado por receber o SBT, viu? Ô Murilo, seja bem-vindo. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas. Um videocast produzido pelo SBT News. Esse é o gabinete do ministro, com a vista privilegiada, inclusive, aqui de Brasília, virado para o Congresso Nacional. Ministro, nossa primeira pergunta. O Ministério dos Transportes é um ministério que, essencialmente, precisa de verba, precisa de dinheiro lá na ponta. Como conciliar equilíbrio fiscal, que é uma máxima do governo, e investimento? Olha, o fundamental é que a gente precisa conciliar, porque não adianta investir acima das possibilidades fiscais. Com a PEC da transição e com o novo arcabouço fiscal, o governo do presidente Lula vai investir, dependendo aí do desempenho econômico, entre 70 e 80 bilhões de reais nos próximos anos, nos quatro anos de governo. O governo anterior investiu em torno de 23, o que significa dizer que nós teremos um investimento com recursos públicos maiores do que foi feito no governo anterior. Agora, a gente precisa também somar esforços com os investimentos privados. E como garantir que esses investimentos vão ser aplicados lá na ponta? Tanto os privados quanto os públicos também, né? Porque temos um orçamento arrochado aí, esses recursos não são a garantia de que vão entrar no caixa. Então, como garantir que vai chegar na ponta? Olha, o cumprimento do arcabouço fiscal, ele já garante investimentos aqui no Ministério dos Transportes. Obviamente, nós teremos que verificar o cumprimento da meta e quais são os limites anuais. No orçamento desse ano, nós temos aproximadamente 16 bilhões de reais elencados para o Ministério dos Transportes, mas os restos a pagar do ano que vem. A gente acredita que nós teremos condição de investir esse ano algo em torno de 20 bilhões de reais com recursos públicos. E do ponto de vista da atração do capital privado, o fundamental são duas coisas. Oferecer bons projetos à iniciativa privada, o que o Brasil tem, pelo crescimento da produção, do agro, pela circulação de pessoas. É um país com mais de 200 milhões de habitantes. E, por outro lado, a queda da taxa de juros, o que é fundamental para tornar mais atrativos os investimentos de longo prazo em infraestrutura. E do novo PAC, são 280 bilhões, se eu me corrijo se estiver errado, para obras em rodovias e ferrovias. É um valor muito expressivo. O Ministério do Transporte é o que mais recebe aí. Então, como que também a gente consegue monitorar a questão da corrupção? Onde há dinheiro, a gente precisa ficar de olho ali com lupa. Como que o governo garante que não vai haver corrupção nesses casos? São 280 bilhões estimados no PAC entre recursos públicos e privados. Para o combate à corrupção, a principal ferramenta é transparência e garantir que todas as pessoas possam acompanhar. Aqui no Ministério dos Transportes, a gente está, inclusive, com uma política nova de governança, estimulando transparência, as melhores práticas. E esse primeiro ano, nós não tivemos casos aqui no Ministério dos Transportes de corrupção. Precisamos levar isso adiante, porque o que você colocou é verdade. Onde há muito recurso, precisa ter transparência e ter um trabalho sério, duro, para que a gente veja esses recursos se transformarem em obras, que é o que o cidadão espera. Vamos chegando ali, ministro? Um solzão bonito aqui em Brasília, mas infelizmente o Brasil está tomado em várias localidades por muita chuva. E quando chove, algumas rodovias ficam ali naquela situação, infelizmente, bem complicada. Como que o governo está monitorando isso, a situação das rodovias pelo Brasil? Olha, a situação climática do Brasil, ela segue o comportamento do mundo inteiro. Cada vez mais as obras têm que ser resilientes, mas as nossas estradas melhoraram. Vale dizer a você, Murilo, que desde 2016 até agora, a qualidade das estradas no Brasil vinha piorando ininterruptamente. Entretanto, agora, no ano de 2023, elas voltaram a melhorar. As rodovias pularam de 52% em rodovias consideradas boas para 67% de rodovias consideradas boas. Isso já é fruto do aumento dos investimentos que nós fizemos no ano passado. Então, é muito importante que a gente mantenha o investimento público, fortaleça o investimento privado, que a soma desses recursos garante a melhoria da nossa infraestrutura. Então, mesmo com mais chuva, que é o que você colocou, as rodovias brasileiras melhoraram no ano passado e vão melhorar mais agora no ano de 2024. Ministro, uma coisa que não entra na minha cabeça é por que o Brasil tem tão pouca ferrovia, né? A gente é muito dependente das rodovias. Vi de greve dos caminhoneiros, o Brasil fica parado. O que o governo está fazendo, então, para investir nas ferrovias? Olha, o governo está priorizando investimentos em ferrovias. O Brasil sempre fez planos para o desenvolvimento ferroviário. Entretanto, precisa ter os recursos. Nós estamos aí otimizando as renovações, discutindo com as concessionárias, a fim de termos condição para termos um plano de investimento em ferrovia que tenha o uso, a obra que deve ser feita, isso o Brasil já sabe. Mas precisa ter a fonte de recursos, porque investimento em ferrovia, ele, no mundo inteiro, é feito, sobretudo, com investimentos públicos. A iniciativa privada não consegue sozinha fazer todos os investimentos, diferentemente até de rodovias, onde é mais simples, você sabe com mais facilidade quantos veículos passam. E em uma ferrovia, você precisa elencar a carga, estimular a formação de carga. Então, o Brasil precisa, sim, construir mais ferrovias. A gente terminou agora a Ferrovia Norte-Sul, foi uma grande entrega. Voltamos a tocar transnordestina no Nordeste, liberamos agora, recentemente, uma operação de crédito do Banco do Nordeste de mais de R$ 800 milhões. Estamos fazendo a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Goiás, em direção até o estado do Mato Grosso. São obras muito importantes, mas a gente precisa intensificar investimentos em ferrovias. E por isso, nós estamos com essas otimizações, em busca de levantar os recursos que foram, ao nosso ver, mal avaliados nas renovações feitas no passado, o que vai, certamente, estimular o investimento no Brasil e, realmente, o país precisa. O senhor falou de passado, eu vi uma declaração recente do senhor dizendo sobre o seu antecessor, digamos assim, que era o ministro Tarsísio, que hoje é governador de São Paulo, que assumia esse ministério com outro nome, mas era o seu antecessor. O senhor disse que houve um oba-oba na propaganda do ministério. Por que o senhor deu essa declaração? Não, porque a infraestrutura, ao longo dos últimos anos, piorou. A qualidade da malha rodoviária caiu. E isso não foi somente um problema desse ministério. Foi uma imposição, inclusive, superior. Foi uma imposição do teto de gastos. Se não havia recursos para fazer investimento, obviamente, a infraestrutura piora. E, agora, ela não melhorou também somente por causa do Renan Filho. Ela melhorou porque o governo mudou a compreensão, ampliou o volume de investimentos e o ministério teve condição de fazer o que precisava. E aí, lá pelas tantas, alguém me instou assim, mas disse, olha, mas essa não era bem a percepção em todos os segmentos da sociedade. Aí eu disse que, realmente, havia um oba-oba, mas que não havia evidências de que a infraestrutura estava melhorando. Afinal de contas, as evidências mostram exatamente o contrário. Isso aí, declarações, então, do ministro Renan Filho. Ministro, o presidente Lula está com foco aí para esse ano de viajar ao Brasil. Ele focou muito a agenda dele na agenda internacional, ano passado. Agora quer viajar ao Brasil. Imagino que o senhor vai ter uma tarefa importante, porque se ele viaja, ele quer entregar. Quais são as principais obras para esse ano? Nós temos muitas obras no Brasil em andamento. Nós temos que visitar as obras da Transnordestina, de Ferrovias. Nós temos que visitar as obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Nós temos que visitar o contorno de Florianópolis, o Anel, as obras dos viadutos do Anel Metropolitano de Belo Horizonte. Recentemente entregamos juntos, eu e o presidente, o contorno do Mestre Álvaro, uma obra muito importante no Espírito Santo. As obras das BRs em Santa Catarina, que darão acesso aos portos, a BR-470, a BR-280. Vai dar para entregar tudo? Muitas obras que têm trechos que serão entregues nesse ano, certamente. As obras na BR-163, do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso. Então, nós temos obras em todas as partes do Brasil, obras também de recuperação de rodovias, de duplicação, de construção de novas rodovias e retomadas de obras importantes também, como, por exemplo, a subida da Serra no Rio de Janeiro, investimentos em rodovias importantes em São Paulo, como a Regis Bittencourt, a Fernão Dias. Todas elas estão elencadas aqui nesses 280 bilhões de reais aos quais você se referiu no PAC. Então, não faltarão entregas para o presidente. A gente vai correr o país, percorrer o país com muitas entregas relevantes. Isso vai ajudar a economia a avançar. De onde o senhor costuma despachar aqui na sua sala, hein? Ah, eu costumo, para despachar, sentar aqui nessa cadeira e para receber as pessoas. Às vezes eu sento ali naquele sofá, outras vezes eu sento ali. É o Barão de Mauá ao fundo, né? Um dos maiores desenvolvimentistas do Brasil, precursor do desenvolvimento ferroviário do país e é uma das marcas aqui do Ministério dos Transportes. E vi que o papel de parede é o Botafogo, ó. É, sou torcedor do Botafogo. Ano passado sofri muito aí nesse final de ano, né? Porque... Sofreu mesmo. Botafogo criou uma expectativa que ganharia o título e terminou decepcionando o seu torcido. Mas voltando para as perguntas, está acabando. O senhor acompanhou de longe o caso presidente da Braskem, agora é ministro, foi governador antes de Alagoas. Como que é, hein? Estar aqui de Brasília acompanhando o que acontece lá. Como que o senhor Renan Filho acompanhou isso de longe? Há uma situação muito difícil, né? O que as pessoas esperam em Alagoas é que o crime que a Braskem cometeu e que obrigou a relocação de quase 50 mil pessoas das suas próprias casas, ele seja finalizado, né? A empresa seja responsabilizada, indenize todas as pessoas, não deixe ninguém de fora e estabilize o próprio desastre. Não pode o desastre ter continuidade. Se ela se propõe a fazer obras para estabilizar as minas, para que elas não venham a desabar, como desabou a mina 18 recentemente, a gente precisa verificar se essas obras estão sendo realizadas dentro das especificações técnicas, se serão suficientes, qual o cronograma, quando termina, se indenizou todo mundo, né? Porque, no final das contas, a empresa precisa ser responsabilizada por tudo aquilo que ela fez no Estado. É isso que as pessoas esperam de nós e é por isso que nós estamos trabalhando. Eu tenho feito o que posso, fiz quando fui governador, suspendi a licença da Braskem, impedindo que ela minerasse no Estado. E agora eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui no Senado Federal, ela possa oferecer às pessoas uma saída definitiva dessa crise, que a gente não observa a saída definitiva até agora, infelizmente. Ok. Agora, nossa nona pergunta das 10, vou pedir para o nosso editor Gustavo rodar as imagens. Fiquei sabendo que o senhor gosta de surfar, né? Pessoal, olha, chegou aqui um presente para mim mesmo, que eu comprei no Natal. Agora eu vou abrir aqui. Olha aqui. Você sabia disso, não? Equipamento pronto. Trezentos de Natal atrasados chegou. Mas eu vou mostrar para vocês daqui uns dias dentro do ano. Quer ver? Nas redes sociais esse vídeo fez sucesso. O que a gente não sabe do Renan Filho fora do Ministério, que quem está em casa gostaria de saber? Ah, eu mostrei nas minhas redes sociais que eu comprei novamente uma prancha de bodyboard. Eu sempre morei ali num bairro um pouquinho fora do centro de Maceió, lá na nossa capital, que chama Garça Torta, que é um bairro muito afeito à cultura, ao esporte, ao surf, né? E eu, jovem, surfava. Depois, pelas intercorrências da vida, eu passei muito tempo sem ter condição de pegar ondas. E aí, recentemente, eu voltei a comprar uma prancha, no último domingo estreiei, e agora eu estou me preparando para fazer umas imagens que eu me comprometi na internet que vou mostrar para as pessoas isso. Vai ter que ser surfista do Lago Paranoá. Em Brasília não tem onda, né? Surfista do Lago Paranoá, como dizia Nat Rutz. Isso aí. E nossa última pergunta, o que o senhor gosta de escutar? Ah, eu gosto, eu sou muito eclético, gosto de escutar muita coisa, mas, ultimamente, eu estou escutando só os hits do Brasil. Tem músicas boas, outras nem tanto, mas são as músicas que fazem sucesso com as pessoas. E eu gosto de olhar como as músicas influenciam o comportamento do cidadão. Então, eu tenho escutado isso, mas eu gosto muito, assim, a minha preferência, né? Eu gosto muito de Raul Seixas, eu gosto muito de Caetano Veloso, eu gosto de forró também, a minha região tem muito isso. Então, eu sou eclético e tenho escutado muito as mais tocadas do Spotify. João Gomes. João Gomes, Raí do Saia Rodada. Agora, está fazendo a mais tocada do Spotify no Brasil é Lauana Prado com um popurri de músicas antigas. Então, assim, eu escuto muito. Caso do Acaso, bem marcada. Exatamente, é isso aí. Ministro, muito obrigado. Vivo pela entrevista aqui para o SBT, sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Murilo. Muito obrigado.